Aprenda a ser forte. Ah, amado, amado, como Deus falou poderosamente hoje na sua palavra e no meu coração, vem comigo, hoje Ele vai derramar força em nós. Prepare-se para nunca mais ser a mesma pessoa. Vem com tudo, traz o teu coração e já chega deixando o teu laiquinho carinhoso, honrando o teu Senhor, Ele é quem te honra. Compartilhe essa graça, essa força com todas as pessoas, nas tuas redes sociais, no teu grupo de WhatsApp e nos contatos. Você é a luz que leva a Jesus. E escreve aqui nos comentários, eu tomo posse da força a Jesus. Avante, guerreiros, é Bíblia na mão, inimigo no chão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fala, Deus, que tua serva, teu servo, te escuta. Olha o que o Senhor vai dizer hoje. No Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 21, dos versículos de 34 a 36. Cuidado para que vossos corações não fiquem pesados por causa dos excessos, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois cairá como uma armadilha sobre todos os que habitam a face de toda a terra. Ficai, porém, de sobreaviso e orai a todo momento, a fim de conseguirdes escapar de tudo o que deve acontecer, e para ficar-lhes de pé diante do Filho do Homem. Eis a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que palavra forte, meu Deus! Minha amada, meu amado, escute com seu coração. O Senhor está falando muito forte. Olha só, gula e embriaguez significam os picos da vida. Aqueles momentos em que a gente está bem, sabe? Saudável, crescendo, evoluindo, tudo parecendo equilibrado. Deus pede para que a gente fique atenta, atento. Deus quer que a gente viva numa tensão, Aninha, de modo algum. Deus quer paz para nós. Paz que só Ele pode dar. Acontece que esse alerta de Deus é fundamental. Porque a gente está cercado, sabe? De distrações, a vida de consumo, a vida de coisas, lugares. Não. É preciso estar sempre atento e entregues à evolução na vida espiritual. Repita comigo, faça essa experiência. Eu nunca mais me afastarei de Ti, meu Deus. Eu nunca mais me afastarei de Ti, meu Deus. Eu nunca mais me afastarei de Ti, meu Deus. São nos momentos de distração que o inimigo mais tenta destruir a santidade em nós. É por isso que o Senhor nos dá alerta do equilíbrio. É nele que nós conseguimos a santidade e somos salvos. Sem Ele, nada podemos fazer. Por isso, feche os seus olhos agora, ponha a mão no seu coração. Faça essa oração aqui, de dentro para fora. Meu Deus, meu Senhor, me faz sempre atenta, atento. Me faz vigilante, orante. Me faz adoradora da Tua presença. Me faz ser sempre serva do Teu querer. Me faz vítima constante do Teu amor. Pois eu não quero me afastar de Ti, Senhor. Eu Te peço, ó bom Jesus, e eu já Te agradeço em Teu santo nome, ó Deus. Amém. Fala, Deus, que Tua serva e o Teu servo Te escutam. E nós queremos somente a Tua vontade, Senhor. Obrigada. Nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fala, Deus, que Tua serva e Teu servo Te escutam. Bendito seja. Minha amada, meu amado, leva essa força. Esse caminho de vitória que só a palavra do Senhor pode dar. Compartilha com todos e leva Jesus. Deixa aqui o Teu like carinhoso. Vamos levar Jesus a todos. Se inscreve aqui no canal. Nesse putãozinho vermelho é gratuito. Ativa o sino e todas as notificações para não perder nada. E seja membro aqui do canal e assim nos ajude a evangelizar. E vem com a gente. Eu te espero também na nossa Academia Exército de Deus. Esse lugar de crescimento, de formação humana. Toma posse. Se você deseja transformar a Tua vida em todas as áreas da Tua história. Está aqui embaixo. Clica. Academia Exército de Deus. E vem. Durma em paz com os salmos. São mais de 14 milhões de vidas impactadas. Tome posse você também. E adormeça na graça de Deus. Vem com tudo. Avante. No nosso amado grupo de oração Exército de Deus. De segunda a sexta-feira às 12h30 ao vivo. E de segunda a quinta-feira às 19h ao vivo. Aqui no nosso canal. Grupo de oração. O Senhor derramando a Sua maravilha. Ele está te esperando e nós também. Tá bom? Por isso se inscreva no canal e ativa o sino para você não perder nada. Segue a gente também no Instagram. Ana Clara Rocha Exército de Deus. Ítalo Poeta. Toma posse dos louvores que o Senhor tem para ir te entregar. E a palavra do dia. Vem. O Senhor está te esperando e nós também. Beijo no teu coração. A paz minha amada e meu amado. Tchau. E aí